Para ter um podcast não precisas apenas de carregar no REC. Vem descobrir porquê. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedorapod. Eu sou Liliana Marcos e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Para termos um podcast não é apenas necessário carregar no REC. Ter um podcast exige muito mais do que este processo do Play REC. Exige realmente de ti, em primeiro lugar, o quê? Compromisso. Eu diria que a palavra essencial, aliás, eu diria que uma das palavras essenciais para o sucesso de um podcast é o compromisso. Compromisso com quem? Com compromisso contigo, com o teu negócio e também com os teus clientes. Com quem está do outro lado, com quem te ouve, com quem te segue, com quem acredita no teu trabalho. Sem compromisso é difícil que um podcast dê certo, é difícil que um podcast de negócio, aliás, é difícil que o teu podcast de negócio tenha sucesso. Então começa por te comprometer. Comprometer-te em todas as semanas ou de 15 em 15 dias poder entregar o melhor de ti, o melhor do teu conteúdo, o melhor daquilo que tu sabes dos teus conhecimentos e das tuas histórias às tuas pessoas. Para além do compromisso, tu precisas de quê? Consistência. Sim. Quem não aparece é esquecido, já diz a velha máxima, não é verdade? Então é necessário que tu, semana após semana, dia após dia, possas entregar o teu conteúdo. O teu conteúdo, no formato de áudio, no formato de vídeo, no formato escrito, não interessa. No caso do vídeo, o caso será vídeo. No caso de um podcast, será áudio. O formato do conteúdo pode até ser diversificado e ser entregue de formas diferentes à tua audiência, mas a consistência de no dia certo, à hora certa, poderes entregar o melhor do teu conteúdo às tuas pessoas, vai fazer a diferença. Ainda por cima, se esta consistência vier agregada à coerência na comunicação, ou seja, tu seres coerente e seres transparente naquilo que tu comunicas. Se tu estás a falar sobre determinado assunto, poderes falar desse assunto de diferentes perspetivas e nas diferentes redes sociais. Mas, ó Liliana, isso não implica repetição. Sim, implica repetição. E está tudo bem. É importante que tu repitas. É importante que tu váes passando a tua mensagem. E de que forma é que isto acontece? Com repetição. Não tenhas medo de dizer a mesma coisa N e N vezes. É necessário repetição. Como é que nós aprendemos? Nós também aprendemos por repetição. Por isso, as tuas pessoas vão começar a aprender contigo através da repetição. É mesmo necessário que tu faças essa mesma repetição das tuas ideias, do teu conteúdo, daquilo que tu acreditas, dos teus valores e também da tua mensagem. Para que a pessoa perceba se para si faz sentido. Por isso é que eu digo que podcast é muito mais do que carregar no rec. Para além de tudo isto, tu necessitas também de planeamento. Não fazer as coisas de qualquer forma. Planeares o passo a passo. Planeares o que vai acontecer. E fazeres acontecer. Não te focares em fazer perfeito. Mas também não te focares em fazer de qualquer maneira. Eu acredito naquela velha máxima de feito é melhor que perfeito, mas bem feito. Ou seja, dares o melhor de ti. Pegares naquilo que tu tens neste momento para poderes entregar às tuas pessoas. Ok? Com os recursos que tens da forma como tens. Por exemplo, hoje, como tu podes ver, eu não estou nas minhas melhores condições físicas para poder entregar este conteúdo. No entanto, não deixes de o fazer. Com aquilo que eu tenho neste momento, com esta voz anasalada, por estar um pouco constipada, eu não deixo de entregar o meu conteúdo. Porquê? Por causa do compromisso, por causa da consistência e por causa do planeamento. Porque eu quero também entregar o melhor conteúdo às minhas pessoas. Então, e repetindo mais uma vez, podcast é muito mais do que carregar em gravar. Podcast implica, para além da consistência, do compromisso, do planeamento, implica uma estrutura. Implica um processo, um passo a passo, que esteja testado para ti. Um método que tu utilizes e que resulte para ti, para tu produzires o teu próprio conteúdo, para o poderes fazer de forma leve e para o poderes fazer da melhor forma. De uma forma que funciona para ti. Porque aquilo que eu acredito é que o podcast, para verdadeiramente funcionar, tem de funcionar para ti. Tens que te divertir realmente quando estás a entregar este conteúdo no podcast. Tem que ser uma coisa que faça vibrar o coração. Tal como a mim me faz gravar estes episódios para ti. Tem que ser algo que vá servir-te a ti. Que vá servir também o teu negócio. Sim, para mim, o podcast é a melhor forma que eu tenho de entregar este conteúdo às minhas pessoas. Então vai servir estes dois propósitos. Servir-me a mim, porque para mim funciona. Para mim funciona em termos de exposição. Para mim funciona em termos de partilha. Funciona também para o meu negócio. Na forma como eu tenho o meu negócio pensado, estruturado e toda a estrutura que está relacionada com ela. E funciona também para os meus clientes. Então, podcast para funcionar verdadeiramente tem que servir esta triade. A mim, ao meu negócio e aos meus clientes. Desta forma, ele vai realmente funcionar. Mais uma vez te digo. Podcast não é apenas carregar, engravar. É muito mais do que isto. E há aqui um aspecto que também não podes descurar, para além de tudo isto que eu partilhei contigo. É importante que tu entregues este conteúdo nas melhores condições. Uma boa qualidade de áudio, uma boa qualidade de vídeo e uma boa divulgação. De nada te serve um conteúdo fantástico se ele não chegar às tuas pessoas. Se ele não chegar a mais pessoas. Se as pessoas não o encontrarem na internet. Por isso é muito importante teres em conta também este processo de divulgação. De fazer chegar a mais pessoas. Por isso eu te digo mais uma vez. E perdoa-me de estar a ser repetitiva. Podcast não é só carregar, engravar. É muito mais do que isto. Assim sendo, se neste episódio eu despertei o bichinho do podcast aí. O que eu te convido a fazer é que me envies um e-mail. Envia-me um e-mail e eu tenho um presente para ti. Um, uma avaliação diagnóstica gratuita do teu negócio. Para percebermos se é o momento certo para o podcast entrar na tua vida e no teu negócio. Desta forma vais perceber o que é que o podcast pode te oferecer a ti e ao teu negócio. Vou ficar à espera do teu e-mail. Basta colocares no título do e-mail Quero a minha avaliação gratuita. Ok? E vamos juntos descobrir que forma é que o podcast te pode ajudar a ti e ao teu negócio. Vou ficar à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá. Um beijinho. Muito senor. Xoac!